Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, comprou uma geladeira e deu problema, não sabe como resolver, esse assunto é tratado aqui em direito do consumidor. Também dúvidas sobre direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, dúvidas sobre pensão, sobre separação, sobre direitos, sobre sucessão, dúvidas previdenciárias, direito previdenciário, dúvidas como vai se aposentar, se está na hora, não está na hora de se aposentar, se pode pedir um valor maior, dúvidas sobre direito comercial, quem está começando a pensar em abrir um negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós aqui no nosso e-mail, no consumidorempauta, arroba, tve.com.br, também está na tela, ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje o assunto aqui do Consumidor em Pauta é sobre direito imobiliário, e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Daniel Scalona, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia telespectadores, bom dia João, um abraço ao nosso querido Machado Filho, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é da senhora Mariana, aqui de Porto Alegre. Meus pais deixaram a herança do meu irmão antes de falecer, adiantaram a herança antes de falecerem. Após a morte deles, ele quer metade de tudo que eles deixaram. Ele tem esse direito? Da forma como o advogado está fazendo, eu ficarei com menos bens do que ele. O que eu posso fazer, doutor Scalona? Então, essa é uma questão chamada a antecipação de legítima, João, então, Janaína, assim, essa matéria está disciplinada lá nos artigos 544, 548 do Código Civil, e ela deve ser observada com bastante atenção pelo advogado que fizer aí o inventário dos seus pais, porque esses bens, eles precisam ser compensados na herança. Portanto, se há uma antecipação da legítima em vida, o pai faz uma doação ao filho em vida, e essa doação deve ser compensada posteriormente na herança. Agora, é preciso observar também se ela anuiu com essa doação. Muitas vezes há concordância do irmão com a doação, e é uma exigência muitas vezes, e aí nessa hipótese, o questionamento posterior aí fica complicado. Mas é a chamada antecipação de legítima, recebe antes da morte bens da herança, que lhe caberiam posterior à morte dos pais, então isso deve ser compensado posteriormente no inventário. Mas caso o pai queira deixar mais e mais bens para um filho do que o outro, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer uma... Pode fazer a doação, né, João, mas com a concordância dos demais. Aí sim. Bom, tenho aqui agora a pergunta de um telespectador anônimo. Na compra de um imóvel, é obrigatória a assinatura da esposa no contrato de compra e na escritura? Mesmo o pagamento sendo efetuado à vista? A pouco importa a forma de pagamento, né, na escrituração, na venda do imóvel, o cônjuge deve sim assinar, o cônjuge do vendedor. Do vendedor. Do vendedor. Deve assinar essa escritura, que é chamada outorga oxória, né, deve assinar sim, é uma exigência legal. Agora, o comprador não tem essa exigência, né, o comprador só vai ter a interferência do cônjuge quando for alienar, quando for vender o imóvel. Para adquirir, não é necessário a assinatura da esposa. Quando o vendedor, o cônjuge, tiver um casamento com separação total de bens, mesmo assim, o cônjuge vai ter que assinar junto? Na venda, não. Nessa hipótese, não. Os bens são exclusivos do varão ou da mulher, né. Nessa hipótese da separação total de bens, não. Mas para quem está, vamos supor, o comprador está comprando, né, e o cônjuge, ah, o vendedor, não, não precisa assinar minha esposa porque eu tenho separação total de bens. Ele tem que apresentar um documento para o comprador para dar uma sua garantia, né. Sim, com certeza, deve exibir a certidão de casamento, né, com o regime do casamento ali exposto, separação total de bens. E, muitas vezes, essa diligência, ela é cumprida pelo próprio notário, pelo próprio tabelhão. Aí ele já pede isso. Claro, o tabelhão não faz, não lavra a escritura se não houver a chamada autógrafo sória, né. Só vai lavrar se for o caso da separação total de bens onde não há a necessidade desse caso do comparecimento do cônjuge. Mas o tabelhão observa isso, por isso a gente recomenda sempre procure o tabelhão, faça por escritura pública a aquisição do bem, porque também é mais uma garantia, né. A diligência, nesse sentido, também compete ao tabelhão. Então, fazendo por escritura pública, não teria problema. Muitas vezes o problema ocorre quando há aqueles contratos, chamados contratos de gaveta, né, onde apenas um comparece, aliena, diz que está separado, mas não está, né. E aí, depois, lá na frente, na hora do registro dessa propriedade, o comprador vai ter problema. Então, a escritura pública é a melhor alternativa ou contratar um advogado para auxiliar nesse processo. Com certeza, sempre é bom de ligência. para não ter problema depois, né. Mas são valores, geralmente, no imóvel são valores importantes, né. Muitas vezes é uma poupança de uma vida, né, que a pessoa acumula para adquirir um imóvel. Então, tem que ter cuidado nessa hora para não errar o passo, né, como a gente diz, né. Bom, temos aqui a pergunta da Janaína. Alugo há mais de 10 anos um imóvel. Posso pedir uso capião desse imóvel? Não, Janaína. A ação de uso capião pressupõe a posse sem perturbação, né, para aquele posseiro que não possui título, né. No caso, o contrato de locação, ele te dá a posse, mas a posse direta sobre o bem, né. A posse indireta continua com o dono do imóvel. Esse documento, ele é um título que só te garante a emissão na posse, o uso pacífico da propriedade, mas ele não te dá direito à ação de uso capião. A ação de uso capião pressupõe a inexistência de um título de posse, de um documento hábil que comprove que aquele imóvel é teu. Não tendo este documento, exercendo a posse de um imóvel sem obstrução, sem oposição do proprietário, por mais tempo, né, como é o teu caso, 10 anos, sem o título, né, que não é o teu caso, porque tu tem o título, o título que justifica a tua posse é o contrato de locação, nessa hipótese não cabe a ação de uso capião, não cabe não. Bom, temos aqui a pergunta da Ilana. Estava alugando um apartamento. Tudo certo até na hora de assinar os documentos. Quando perguntaram que o seu tio, o bichinho de estimação, não quiseram mais fechar o contrato. Imobiliário disse que o proprietário não permite animais no imóvel. Está certo isso? Não teria que estar no anúncio esse tipo de informação, doutor Daniel? É importante isso, né, essa é uma regra mais lá do direito do consumidor, essa questão da publicidade, né, mas o locador, ele tem direito a impor certas condições, né, como, por exemplo, impor que sobre aquele imóvel residam no máximo 4 pessoas, ou 8 pessoas, enfim, de acordo com os cômodos da casa, né, ou do apartamento. Então, essa é uma prerrogativa do locador, do proprietário. Portanto, ele pode sim impor esta condição para a imobiliária, né, dizendo, olha, eu quero alugar, alugo para que ocupem o imóvel até X pessoas, e não permito animais. Muitas vezes até porque o condomínio não permite, ou porque ele não gosta, enfim, mas é uma prerrogativa do locador, ele pode sim impor esta condição. No caso, vamos supor que o condomínio permite, mas a pessoa que está alugando não permite. Nesse caso, mesmo assim, a vontade do proprietário prevalece? Prevalece, prevalece. O proprietário pode impor esta condição, né, agora é importante deixar claro isso no anúncio, né, informar isso previamente para a imobiliária, para que não aconteça o que aconteceu com a Ilana, né. Chegar no momento da assinatura do contrato não dá, porque tinha essa observação aí que não foi prevista, ou não foi observada ali pela imobiliária. Então, por isso, é importante, na hora de colocar o imóvel para alocar na imobiliária, informar as exigências do locador para que essa empresa, então, se faça adequação dos anúncios, enfim, para não acontecer esse tipo de coisa. Essa questão também é a dúvida do lugar, quantidade de pessoas que podem residir. Claro, tem extremos, né, aquela pessoa que vai lá, aluga e faz lá, tem uma obra, né, e contrata aí todos os funcionários para morar lá, 20 pessoas morarem em três cômodos, né, isso também são esses exageros, mas, ah, tem lá a pessoa, é ela mais o filho, a esposa, três pessoas, mas daqui a pouco um parente vem morar junto. O proprietário pode delimitar, ah, não, só pode três pessoas no contrato? Se estiver, esse é um caso que, pela tua narrativa, aconteceu depois, né, se não tiver previsão de limitação no contrato, bom, pode morar ali quantos forem familiares ou quantos forem próximos do locatário, né, desde que, claro, não vire um, não gere um abuso, né, na utilização do imóvel. Mas a imposição da quantidade de moradores pode ser feita pelo locador previamente. Bom, tenho aqui a pergunta do Juarez, estou para vender meu apartamento e gostaria de saber quanto tempo eu ainda tenho para ficar no imóvel após a venda? Tem que sair imediatamente após a assinatura dos papéis? É, via de regra, né, Juarez, quem compra quer a posse, né, quer entrar, quer se mudar, pagou, quer utilizar. Esse ajuste é um ajuste livre entre as partes, né, então, recomendo que tu negocie, que você negocie com o comprador o prazo para a desocupação do imóvel. Pode ser 30 dias, pode ser 15, pode ser dois meses, pode ser até mais. Não há uma imposição legal de prazo, né, a lei não impõe esse tipo de situação. Isso é negociado entre as partes. Nesse caso é importante colocar no contrato de compra e venda, ah, vai ser venas após, será dada após 60 dias. Exatamente. Muitas vezes, é bastante comum também na compra e venda de imóveis, o comprador impor o pagamento da segunda parcela, por exemplo, ele dá um sinal e marca a escritura, né, e impõe a assinatura da escritura e o pagamento da segunda parcela, a entrega das chaves, né, isso é bastante comum também. Mas é um ajuste feito entre comprador e vendedor, não há uma imposição legal quanto ao prazo para a desocupação. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que está agora sintonizando a TVA nesse momento, O Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores, sobre as diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, se está na hora de se aposentar, se pode receber um valor maior, dúvidas sobre direito comercial, quem está pensando em abrir um negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br e ou pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu celular, é o 051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito imobiliário, juntamente com o grande especialista, o Dr. Daniel Escalona, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da senhora Inês. Estou com um problema bem sério. Aluguei, através de uma imobiliária, um apartamento, pois não morava na cidade. Agora estou retornando e solicitei que o inquilino me entregasse o imóvel no vencimento do contrato, que termina daqui a um mês. ele simplesmente se recusa a sair. O que eu posso fazer, Dr. Daniel Escalona? Então, é importante observar o prazo do contrato, mas ela diz que falta apenas um mês para cumprimento integral do contrato. Portanto, ela pode, sim, notificar o locatário, exigindo desocupação, caso ele não saia, promover a ação de despejo. É possível a ação de despejo pelo encerramento do contrato e pela manutenção do inquilino no imóvel, na posse do imóvel. É o chamado esbulho possessório. A pessoa fica lá sem ter direito de ficar, porque o contrato está vencido e o proprietário notificou previamente. Deve procurar um advogado e promover uma ação de despejo. Uma situação, Dr. Daniel, vamos supor que a nossa telespectadora, ela estivesse vindo, ela alugou por 30 meses, que é o contrato meio padrão, 30 meses, e ela passou 15 e metade, e ela teve que voltar para Porto Alegre, vamos supor. E faltava 15 meses ainda para o contrato. Ela teria condições de solicitar uma antecipação do contrato, do término do contrato, para ela poder morar na sua própria casa? Então, o contrato de locação para o prazo de 30 meses, ele é uma exigência legal, a fim de que o proprietário possa, ao cabo, ao final dos 30 meses, exigir o imóvel independentemente de motivo. Como é o caso da primeira telespectadora ali, que não tem motivo vencer o contrato, quero a desocupação, ok, não tem nenhum problema. Requer e tem amparo legal. O contrato de locação por 30 meses, pressupõe alguns requisitos para que o proprietário possa retomar antes deste prazo. Um desses requisitos é absolutamente não ter onde morar. Mas dá uma bela discussão, por quê? Porque a desocupação também vai depender da boa vontade do inquilino, porque se ele quiser fazer valer o prazo do contrato, ele vai ter que observar. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Coloquei o imóvel à venda através de algumas imobiliárias. Os corretores de uma delas não querem que alguém da família esteja no apartamento quando forem levar interessados na compra. Não quero deixar que pessoas estranhas fiquem no imóvel sem gente conhecida acompanhando. Estou certo? Como devo proceder, doutor Daniel? Com certeza tenho o direito de permanecer durante a visitação. Essa é uma imposição que o corretor não pode fazer. O proprietário tem o direito de acompanhar as visitações. O imóvel está ali. Ele não é obrigado a deixar isso na mão de terceiros, simplesmente porque o corretor não quer que o proprietário esteja no momento da visita. Não há uma razão plausível para isso. Não tem nenhuma justificativa para o corretor impor uma condição dessa. É um direito dela, pode ficar sim. E estabeleça essas condições na hora de colocar o imóvel. Escolha uma boa administradora, uma boa imobiliária e coloque as regras de visitação. Muitas vezes o imóvel é posto à venda e a pessoa trabalha, João. Então, só posso mostrar à noite. Só posso mostrar durante o dia, nos finais de semana, porque eu não tenho como fazer de forma diferente. Deixar isso claro no momento de colocar o imóvel à venda. Mas é um direito, sim, do proprietário acompanhar a visitação. Isso impor que não esteja ninguém no imóvel, isso o corretor não pode fazer. É porque, tipo, a pessoa está morando no imóvel, está todo mobiliado lá o apartamento, está com televisão, está com bens lá dentro, e daqui a pouco, claro, você tem ideia, para fechar uma venda tem que levar muitos interessados lá para verem. Quando ainda não tem o caso da imobiliária, é só entregar a chave para o interessado e não indica nem um corretor para acompanhar junto ainda. Exatamente. É importante. No caso da compra e venda, essa visitação entregando as chaves, é muito raro. Normalmente o corretor acompanha. Até porque o nexo de causalidade para fazer valer o direito à corretagem, um dos requisitos é acompanhamento à visitação no imóvel. Então, dificilmente o corretor entrega as chaves e diz, vai lá, olha e depois volta aqui. Não. Normalmente eles acompanham. Mas na locação, sim. Na locação, muitas vezes o imóvel está vazio e aí a pessoa deixa um documento na imobiliária, retira as chaves, vai lá, visita, depois devolve, enfim. Mas essas regras de visitação ao imóvel podem ser impostas pelo proprietário. O proprietário pode definir. Pode. Ou como diz o doutor Bonato, troca de corretor, troca de imobiliário. Tem várias outras aí que fazem esse serviço muito bem. Aliás, é um trabalho muito louvável dos corretores. É um trabalho que eu valorizo muito, porque realmente você tem que fazer o equilíbrio de interesses do vendedor e do comprador para fazer sair um bom negócio para ambos. Exatamente. O corretor de imóveis tem uma função importantíssima na compra e venda, na locação. Existem empresas especializadas nisso, com bons profissionais, profissionais treinados, profissionais habilitados para isso. Então, é importante. O corretor de imóveis é importante na transação imobiliária, não tenha dúvida. Eu tenho... Às vezes a pessoa, não, é o seguinte, deixa que eu negocie diretamente contigo. Eu te falo, não, tem que ser pelo corretor. Tem que ser pelo corretor. Tem essas questões aí também. A gente não quer pagar os 6% de corretagem, né? É, isso é bastante comum também. O corretor vai lá, mostra o imóvel e depois o comprador quer comprar direto do proprietário sem a interferência do corretor. Sem 6%, né? Não é legal, não é justo. Bom, tem uma pergunta aqui da Maristela. Moro em uma casa alugada e agora o proprietário faleceu. O problema é que os herdeiros querem aumentar o aluguel de forma absurda. Eles têm esse direito enquanto ainda está em vigor o contrato? O que pode acontecer após o vencimento do contrato? Doutor Daniel. Então, aí no caso da sucessão do locador, né? O contrato, ele deve ser respeitado. Portanto, se ela tem um contrato com prazo determinado, com valor ajustado, esse valor deve ser mantido, né? E o reajuste conforme o contrato. Depois de vencido o contrato, bem, aí os sucessores, os filhos aí do locador, podem então impor novas condições. E aí ela aceita ou não, né? Então, querem aumentar muito o aluguel. Se o contrato estiver vencido, bem, aí ela notifica e desocupa o imóvel e procura um outro que caiba no seu orçamento. É um direito do locador estabelecer o novo valor da locação. Mas, durante a vigência do contrato, não. Ela deve respeitar o valor contratado. Tem falta de 15 meses, vai ter que esperar 15 meses para poder reajustar ou até mesmo querer o imóvel de volta só daqui a 15 meses. Exatamente. Bom, tem aqui agora a pergunta do Mário. Estou vendendo o meu imóvel que está alugado. Antes de colocar no mercado, ofereci para o inquilino, que disse não ter condições de comprar o imóvel. Agora tenho interessado no apartamento, mas quero que esteja desocupado. Não sei o que fazer. Tipo, ele já arrumou um comprador e falou, não, eu até compro, mas eu quero um apartamento vazio. É, veja que ele agiu corretamente. Ele deu o direito de preferência, previsto lá na lei de locações, ele deu o direito de preferência ao inquilino. E o inquilino não exerceu no prazo legal ou não tem condições, enfim, ele desistiu da aquisição. Portanto, o novo adquirente, ele não é obrigado a manter a locação. Ele pode pedir que o inquilino desocupe o imóvel. Muitas vezes isso é um problema que gera conflito, por isso o comprador não quer o imóvel ocupado, quer então que o vendedor entregue o imóvel desocupado. Então, ele vai negociar isso com o inquilino, dizendo, olha, o imóvel foi vendido, a nova pessoa não quer a continuidade da locação e você deve desocupar. Notifica o inquilino previamente, com 30 dias para a desocupação, e o inquilino terá de desocupar. Mas nesse caso, vamos supor, o contrato é de 30 meses e falta 10 meses para vencer o contrato. Ele pode exigir que a pessoa desocupe o imóvel mesmo antes do contrato? No caso de venda? É uma questão assim, o imóvel foi vendido e o novo proprietário não tem interesse na continuidade da locação. Ele não é obrigado a continuar. Mas também a lei prevê que o prazo do contrato deve ser observado. Então, se tem o contrato de 30 meses em vigor, o novo comprador vai ter de observar este prazo, vai ter que manter o inquilino lá por mais 10 meses, depois então ele pede o imóvel. E o vendedor pode perder a venda do imóvel na situação de função de autoridade. Por isso, talvez seja o caso do nosso telespectador, o comprador então sabe que tem um contrato de locação em vigor, sabe que foi ofertado o direito de preferência ao inquilino, mas ele não quer manter este contrato de locação. Por isso, então, ele transfere a responsabilidade ao locador para desocupar, para que o inquilino saia. Vai ser negociado essa desocupação. Ele não é obrigado, mas pode ser negociado entre o proprietário e o inquilino. Bom, temos aqui a nossa última pergunta do programa de hoje, que é do Kleber. Que cuidados eu preciso exigir da imobiliária na hora de colocar meu imóvel para a venda? Então, assim como nós elogiamos aqui os corretores, João, na pergunta anterior, nós também advertimos aí, no caso, o proprietário para algumas situações. Nós tivemos já casos no escritório de ter de processar a imobiliária, o corretor de imóveis, porque não agiu de forma correta. Então, primeira orientação, busque informações sobre esse corretor de imóveis junto ao CRESCIO, junto ao Conselho Regional de Corretores. Verifique lá se esse corretor de imóveis ou se essa imobiliária tem muitas denúncias, qual é a recomendação, qual é o parecer do CRESCIO sobre isso. O CRESCIO não dá parecer, mas é possível pedir informações sobre a existência de denúncias contra este corretor. Então, o primeiro passo é esse. Depois, buscar orientações, informações, referências de mercado. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.